Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela, O Mágico de Oz Contos clássicos apresentados de uma maneira diferente E a ideia desse momento, desse exercício cênico veio justamente de proporcionar às alunas do curso de pedagogia ter essa vivência cênica, num espaço teatral para que elas tenham essa sensação, esse momento único que é esse espaço e essa vivência cênica A atividade extra-classe faz parte da disciplina de jogos teatrais dos cursos de pedagogia, diurno e noturno e educação especial É interessante destacar a preocupação do curso de pedagogia se preocupar com a formação global desse professor que vai assumir uma sala de aula se preocupar com a formação não só intelectual, cognitiva mas com esse momento artístico porque o professor ele é corpo, mente, coração, alma então eu acho que nesse momento aqui e nos laboratórios de metodologia do ensino que compõem também o laboratório de artes cênicas pode vir à tona todos esses sentimentos, toda essa vontade e a arte está muito ligada a esse processo da criação O objetivo da mostra é agregar experiência para os acadêmicos de pedagogia por meio de trabalhos lúdicos que revivem contos infantis clássicos A disciplina de jogo teatral, ela nos ensina que a aprendizagem não se dá só no contexto da sala de aula sentado numa cadeira, com lousa na frente e o professor trabalhando de forma tradicional Então, a partir dos jogos que a gente desenvolveu várias vezes fora da sala de aula a partir desse momento que a gente pôde vivenciar aqui nós acadêmicas temos a oportunidade de aprender além da teoria, um pouquinho da prática e sabendo o que a criança vai esperar da gente lá no contexto da sala de aula também é essa ludicidade, essa fantasia, essa imaginação que o professor que vai trabalhar com a educação infantil que os anos iniciais precisa ter O curso da pedagogia geralmente, às vezes, a gente fica numa zona de conforto então acho que a professora com essa proposta ela nos estimulou a ir além da sala de aula para depois a gente poder ir para a sala de aula e conseguir aplicar o que a gente aprendeu aqui com as crianças e eu acho que isso é para uma formação acadêmica além do esperado além de tudo, é incrível, foi incrível a Camila foi incrível em tudo E particularmente para ti a sensação de participar dessa ação? Eu nunca pensei que eu fosse fazer um teatro ainda mais aqui na universidade meus teatros eram na sala de aula, era pequenininho e aqui com todas as colegas e todas participando, rindo, interagindo eu acho que foi incrível, eu acho que eu vou levar para sempre e vai ficar, como a Camila disse, vai ficar no nosso livro no final do nosso livro do ano eu acho que foi incrível